Fala aí Estamos de volta com mais um vídeo de GTA San Andreas E aqui é o Hiro Bom, eu tô aqui com a minha superbike aqui muito foda Que eu acabei de pegar emprestado de uma mina Yo E agora eu vou dar de presente pra você É assim que a gente cola na mina, hein Tá bom, desculpa Bom, vamos lá Isso é uma execução Não, 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 diga o que você realmente quer Você é tão bom governador, homi Você tem que andar com o shotgun, mostrar para o CJ o que está caindo E você sabe alguma coisa? Você está certo Gia, CJ, você pode andar com ele, homi Ele é louco Onde estamos indo, homi? E vamos fazer uma pequena execução No bairro dos nossos inimigos ali Pequeno, uma coisa pequenininha Pode ser muito grande Também, que a polícia observa esses bagulhos, velho Então vamos lá Essa missão é muito legal também Tem que tomar muito cuidado para não explodir no carro no final dessa missão A polícia vai começar a seguir a gente no final E vamos direto para o Pen Spray Ou não, né Ou tentar Arranjar um jeito de despistar a polícia Que quase nunca dá certo Então agora é nóis, mano Temos que tomar cuidado com a saúde do carro Então vamos tentar não bater, apesar de eu ter batido ali Nesse GTA... Acabou minha bala Nesse GTA só dá para a gente atirar de lado assim, ó Apertando Q ou E E agora vamos para a última parte ali E agora vamos começar a correr Porque a polícia está vindo aí Ok, só vir reto aqui e vai mostrar o Pen Spray ali Agora é só virar Deixa eu ver o que é legal Essa música é legal Só que eu não sei cantar porque eu sou muito BRBR A polícia está ali e a gente já deu uma volta aqui Para ela ficar ligada que a gente manja dos Paranauê, tá ligado? O bagulho aqui é louco, rapaz O processo aqui é bruto Olha lá, já desviei daquela também E vamos entrar aqui Vamos gastar 100 reais Não? Olha, essa foi de graça, cara Ok, enquanto a estrela estiver piscando A gente tem que tomar cuidado com a polícia Ok, então é só irmos para casa Eita Começou a chover Aê, 700 Ganhamos 500 pratas, rapaz 500 verdinhas E é porque é mesmo Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Foi um vídeo mais pequeno e tudo mais Mas... fazer o que, né? E realmente agradeço a todos vocês que estão comentando, avaliando o vídeo e tudo mais Só para avisar que tem vez que não dá para sair nenhum vídeo Tem dia que não dá para sair nenhum vídeo Aliás, afinal Eu tenho mais um canal Se vocês não sabem, é um canal de LOL Mas é um canal que eu posto muito... Muito dificilmente eu posto nele Eu posto, ó Tipo, uma vez a cada um mês Mas... O canal vai estar na... Provavelmente ou na descrição do vídeo Ou vai estar na box do meu canal, ok? E é isso daí Um abraço a todos Valeu, falou Fui